E aí galera tudo beleza uma dessa conceição aqui no canal meu smartphone será que eu ainda sinto falta do Windows Phone muita gente aqui tá assistindo esse vídeo mas nem sabe exatamente o Windows Phone não alcançou essa época não teve oportunidade de ter um aparelho com Windows Phone em mãos mas eu vou dar uma esclarecida aqui neste vídeo Pois bem antes de mais nada pessoal vou pedir seu like né para dar aquela fortalecida você sabe que não pode faltar o like de vocês claro pois bem né fiz uma enquete recentemente no Instagram se vocês quiserem seguir no Instagram tô colocando aqui na descrição do vídeo que lá às vezes eu consigo responder a galera a galera fica até galera nossa mano não sabia que você iria me responder lá no Instagram não sei porquê mas eu consigo responder algumas a maioria das pessoas e as pessoas me elogiam até por causa disso aí eu fiz uma enquete recentemente né faça uma pergunta para mim né aquele aquele recurso do Instagram que tem eu achei bem interessante acho que foi a primeira vez que eu utilizei ele por incrível que pareça e foi interessante eu gostei porque dá para você dar uma interagida com a galera aí uma das perguntas uma das perguntas que me fizeram foi você sente falta do Windows Phone aí poxa mano que pergunto esperava que a galera fosse me perguntar isso aí eu realmente me comecei a lembrar da época que o Windows que um canal que o canal aqui era focado no Windows Phone vocês provavelmente não sabe mas o canal eu criei por causa da marca Nokia eu era apaixonado por smartphones da Nokia na época do Nokia da N95 depois veio aqueles aparelhos os primeiros aparelhos da Nokia com tela touchscreen né e foi nessa época que o canal começou depois a Nokia meio que foi morrendo com o Symbian né que era o antigo sistema operacional dela e aí veio o Windows Phone né lá no início de 2012 começou a vender aparelhos com Windows Phone aqui no Brasil né começou com o Lumia 710 e o Lumia 800 eu tive um Lumia 710 e aí eu foquei o canal totalmente para já era da Nokia né já era focado em aparelhos da Nokia então como foi a Nokia adotou o Windows Phone o canal ficou focado em aparelhos da Nokia e o Windows Phone então mano foi uma época muito boa eu fui um dos primeiros canais a começar a falar de Windows Phone aqui no Brasil ninguém queria falar e eu dei essa credibilidade dessa oportunidade me dediquei ao Windows Phone foi legal porque eu adquiri muitos fãs muitos seguidores foi uma época muito boa para o canal e até quando você tem um canal com foco né é muito melhor porque você geralmente as pessoas seguem porque gosta daquele conteúdo né aquele canal é focado naquele naquelas informações sobre aquela plataforma então eu queria que o canal tivesse continuasse com isso né com foco né hoje vocês podem ver que a maioria dos canais é tudo aquela tech 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 para abordar várias coisas em um canal só tem muita gente que gosta mas também eu particularmente preferiria que o canal tivesse um foco né mas hoje em dia é meio que impossível até porque você só tem apenas duas opções de sistema operacional no mercado o Windows Phone seria a terceira opção mas infelizmente depois que a Nokia foi vendida para Microsoft Microsoft aí mano entrou um novo gerente geral da Microsoft e esse gerente ele não queria o Windows Phone eu acho que ele não gostava do Windows Phone e começou a matar o sistema operacional começou a limitar o lançamento dos aparelhos isso aí vai dar merda foi na época que eu falava com a galera galera esse sistema vai morrer do jeito que tá indo mano eu tinha uma visão assim bem pra frente internet e eu por causa dos meus comentários é minhas críticas pesada com o Windows Phone com as atitudes de Microsoft a galera me xingar no nosso tá culpino no 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 prato que comeu aquela coisa toda sempre eu recemente esses comentários cuspi no prato que comeu eu não nunca me esqueço isso até mesmo lá no meu blog na las notícias que eu publicavavo Botava críticas pesadas da Microsoft porque eu sabia que aquilo ia acontecer e eu queria evitar de alguma forma né as críticas alertar a galera também ao mesmo tempo Que o sistema iria morrer Eu amava o sistema, amava Ainda gosto, né, pra mim o Windows Phone Foi a melhor plataforma do mercado Porque ela era diferente de tudo que você já viu Mano, só pelo fato De não ter ícones Ter Live Tiles, uma coisa Que não era estática, como você vê hoje No Windows Phone, no Android No iOS, você vê lá que é os ícones Você fica lá, é os ícones paradão No Windows Phone não, era Live Tiles As Live Tiles As telhas Não sei exatamente agora, eu chamava mesmo Live Tiles, mas não sei como seria a tradução Para o português Eu só sei que era um Não era exatamente ícone, mas ficava se movimentando Através do ícone Que não é ícone, na verdade Mostrava as informações do aplicativo Você não precisava abrir o aplicativo Para ver algumas informações, algumas atualizações Tanto é que no Windows Phone Não tinha central de ações A galera começou a cobrar muito isso Não tinha central de ações porque as informações Os aplicativos eram mostrados dentro da Live Tiles mesmo Ali na tela inicial do smartphone Era uma coisa meio diferente O Facebook, por exemplo, integrado ao sistema Mano, eu amava aquilo Até isso a Microsoft começou a matar Porque matou no sistema Não sei se foi alguma parceria, alguma quebra de parceria Entre a Microsoft e o Facebook Porque depois disso lançou um aplicativo Fajuta O aplicativo oficial do Facebook Mas todo mundo reclamava E naquela época até os usuários do Android Reclamavam muito da estabilidade do aplicativo oficial do Facebook Hoje está um pouco mais estável Mas ainda tem muita gente reclamando Principalmente pelo consumo de bateria Mas não, o Windows Phone era diferente Porque ela tinha o Facebook integrado ao sistema Era uma coisa inovadora para aquela época Eu queria muito, pessoal Volto a enfatizar isso Eu morro de saudades do Windows Phone Porque hoje no mercado que vocês veem Os smartphones estão meio que saturados Sabe? Você sabe que vai vir um Android Vai ser um Android com aquelas funcionalidades Que você já conhece Então, mano, pense aí Num sistema diferenciado Sem ícones Com algumas redes sociais Integradas ao sistema Seria uma coisa inovadora hoje É uma coisa que a gente está precisando Mas a gente não vê nenhuma fabricante Empresa grande Dessas grandes empresas aí Investir num sistema diferenciado Pense aí se o Windows Phone voltasse a atuar Mano, eu sinceramente Mesmo com a falta de aplicativo Eu iria comprar o Windows Phone Só pelo fato de ser algo diferente Porque eu realmente já estou saturado O Android hoje Nem as pessoas querem mais personalizar o Android hoje Dificilmente a galera Tem aquela coisa de instalar um Trocar sistema Sabe? Essa coisa toda Existe ainda Mas é muito É bem menos hoje Porque o Android já é muito completo Já tem tudo o que você realmente precisa No iOS É um sistema meio limitado Mas hoje em dia Por já ter uma boa quantidade de funcionalidades A galera Você não vê a galera mais fazendo um negócio de jailbreak Ou coisa do tipo Hoje num iOS É bem difícil Deve ter algumas pessoas Mas é mais difícil Porque o sistema hoje já está mais completo Já chegou numa saturação Sabe? Então eu queria sim Que o Windows Phone voltasse Eu sinto sim Muita saudade do Windows Phone E é isso pessoal Eu queria abordar esse assunto aqui Porque hoje Nos canais de tecnologia A gente vê muitas informações semelhantes Eu queria trazer isso A tona Para vocês Terem algumas informações Porque eu sei que muita gente Não alcançou a época do Windows Phone Muita gente não sabe Como foi exatamente a história do canal Então é bom a gente fazer esses comentários E aí Você usou o Windows Phone? Usou um smartphone Nokia Lumia? Sente saudade? Deixa aí nos comentários Para a gente saber mais Sobre sua experiência Antiga No passado Com esse sistema operacional Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima